Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Astro Crimes e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar a linguagem do jogo, como mudar o idioma. Muitas pessoas têm dúvidas onde ficam o local que faz essa mudança. Então, primeiramente, você entra aqui em perfil, seleciona editar perfil e aqui galera, ó, nessa parte aqui é que estará seu idioma. O meu é brasileiro, lógico, então tá escrito aqui brasileiro, mas se quiser mudar para inglês, pode mudar aqui, ó, e vim aqui em atualizar profile. Pronto, tá em inglês, o idioma será mudado para inglês, aqui ó, tudo em inglês agora. Vamos voltar ao normal lá, colocar o idioma brasileiro. Aqui isso. E aqui em atualizar profile. Então é isso galera, simples, muito fácil. Então aqui, espero ter ajudado você. Abraço.